A minha opinião, acho que agora não é momento de buscar explicação, desculpas ou tentar achar o que é o momento de fazer. Acho que a gente não tem que ficar falando muito. Hoje a nossa conversa foi até isso também na representação. A gente está num momento que não tem que falar mais, tem que fazer, a gente tem que mostrar com ações. A gente já falou bastante, já detectamos muitos problemas que podem estar trazendo essas derrotas e as não vitórias. Então acho que chegou o momento de procurar agir mais e falar menos, trabalhar mais e falar menos. Acho que tem que colocar a cabeça no lugar, voltar a fazer as coisas que eu estava fazendo bem feitas. Porque não é por acaso que a América chegou a estar no G4 durante 16 ou 17 rodadas. Acho que estamos fora 4 ou 5 rodadas só. Então acho que é muita coisa para uma equipe que buscou bastante a vitória o tempo todo. A América sempre foi um time que sempre prezou o ataque. Então a gente tem que procurar o que está acontecendo, voltar a repetir. Porque, igual eu falei, não é possível um time que fez aquilo tudo em um turno inteiro. Não foi em dois, três jogos esporádios, foi em um turno inteiro. Uma regularidade maravilhosa e hoje a gente não está conseguindo encontrar isso. Então tem que voltar a vencer logo, porque com as vitórias o bom futebol vai voltar, a alegria vai voltar, a confiança vai voltar. Hoje eu sinto que a gente está precisando de bastante confiança também. Não externamente, nós mesmos jogadores. Tem aquela confiança, voltar a fazer tudo o que fazia, voltar a fazer os gols de cabeça, igual a gente sempre fez, voltar a marcar muito forte, igual sempre marcou. Então eu acho que gira muito em turno disso também. Eu esqueço, cara. Eu entro dentro de campo, eu esqueço o que está acontecendo lá fora. Não sei o que está acontecendo. A diretoria tranquilizou a gente para a gente não se preocupar com isso. E eu busco só me concentrar ali dentro do campo, cara. A gente antes do jogo, a gente sempre vê tabela de classificação, essas coisas. Eu, quando eu entro dentro de campo ali, eu esqueço tudo. Tento prestar atenção só ali, porque eu com a atenção toda ali dentro já está difícil. Imagina você ficar pensando em outros problemas. Mas, igual eu falei, isso é uma coisa mais individual. E o Paulo pensa assim, acredito que os outros jogadores também pensam. Agora, se todos conseguem executar da mesma forma, aí é uma resposta mais individual já. Muda a filosofia de trabalho, o método de trabalho. Mas o ciclo do Moacir aqui já acabou, já passou. Iniciou-se o ciclo do Claudinho, né? Mesmo internamente, mas teve essa oportunidade. E hoje também, como treinador, já se encerrou, porque já está se apresentando o Givanildo. A gente torce, cara, para que ele chegue e coloque tudo o que ele pensa e que a gente possa entender o mais rápido possível tudo o que ele pedir. Porque agora o campeonato ficou curto. Não tem mais aquela gordura que a gente tinha antes de poder errar. Acho que a gente errou além do que podia. Então, agora a gente torce para que ele chegue motivando cada vez mais a gente. E o principal, que a gente entenda o mais rápido possível o que ele pedir. E aí